Música Rosca direta com halteres, vídeo demonstrativo. Em pé, mantenha os pés afastados na largura do quadril e os joelhos levemente flexionados, criando uma base que proporcione bastante estabilidade e equilíbrio. Segure os halteres com os braços estendidos ao lado do tronco. Deixe a palma das mãos voltadas para a frente, flexione os braços e leve os pesos até aproximadamente a altura dos ombros, fazendo um movimento concentrado e mantendo os cotovelos próximos ao tronco. Desça devagar até quase estender os braços. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e comente. E me siga para mais conteúdos! Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e comente.